Vamos simbora, Pichulinha! Mais uma live com a banda Groove Bom, a melhor do Pará, hein? A banda eclética pra vocês está de volta. Simbora, minha banda! Bora pro ladinho! Bora dançar, né, Pichulinha? Canta comigo! Arreda tudo, menina, daí, bora bagunçar! Amar é admirar com coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a praixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco sinto Um amor que sinto por você Você tá pronta Que te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Nenhuma grama de medo de errar Se me liga já quero O amor que sinto por você Você tá pronta Você vem me dar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas E num cor Esse olhar, olha Vou gritar Pra mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo efeito 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 Aí, Zé Eu te conheço Vamos nessa com a banda Groove Vamos Pensa no fone, viu? O amor me escondeu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Em existir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou De nunca Pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo 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 Eu eu te amo Eu te amo Eu te amo Lembra essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar, nunca deixei de te amar Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te troco em tudo que faço Vê teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero Se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz essa canção Aú, vou falar Se não quiser me ouvir, amor, vou me dar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Lembra essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar 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 Coisa linda e maravilhosa, Groove Bons Estamos de volta em mais uma live, graças a Deus A realização do governo do estado através Da Fundação Cultural do Pará Infelizmente, estamos em tempos de pandemia ainda, né, Bittu? Continuamos ainda Eu sei que acho que mais da metade da população brasileira já está vacinada Brevemente, vamos estar com 100% de vacinados A gente está na primeira, segunda, dose de reforço E vamos estar pessoalmente com vocês, sentindo o calor E a emoção do público, né, Bittu? Estamos já com saudades Vamos continuar se cuidando Aos poucos estamos voltando Mas tudo regrado, 50% Mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos, mas brevemente estaremos de volta Tamo junto? É Groove Bons, a banda eclética pra vocês Vamos embora, minha banda! O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se eu tô na solidão pensando em você Nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero E aí? Te desejo Quero me prender Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa infinidade? Se eu tô na solidão Não sei se fico aqui ou muito de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar É só de um áudio Te desejo Quero me prender Todo Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Copia aí comigo Canta comigo Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem tá sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer É, isso aí O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Hoje é você quem tá sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer Mentira, vida O meu coração já tem um novo amor Nunca, só você Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei, quase O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Lá em casa assim comigo Que pena Bora, Ti Que pena, amor É muito lento, né? Que pena Que pena, amor Se agrupe bom, pai Pena Pena Ó, coisa Agora, Ti Alô, Leite É tudo na sua, meu amor Cheia de manias Toda deligosa Menina bonita Sabe que é gostosa Como esse seu jeito Faz o que tem de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar E essa barra E essa barra que é gostar de você E essa barra que é gostar de você Tigu Tigu, tigu, tigu Tigu, tigu, tigu Tigu, tigu Se eu tô na tua casa Quero ir pro cinema Você não gosta No hotelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar E essa barra vai gostar de você E essa barra vai gostar de você Cheia de manias, toda negosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar, minha pétila quer gostar de você Então me ajude a segurar, seu anãozinho quer gostar de você Se eu tô na outra casa quero ir pro cinema, você não gosta Um motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar, minha pétila quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa baixinha quer gostar de você Vou te fazer Escutou legal, né? Escutou, né? Eu escutei, né? Eu coloquei no watchdog em todos os jornais Seu retrato, telefone e o endereço E acredito que você não vá me procurar Eu já sofri de mais além do que mereço Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudades Eu tô aqui, tô Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudades Tô com pra te ver Foi tão bonita que ele Que marcou demais Que marcou demais No fundo do meu coração Eu não tinha mais te vi Fiquei assim Querendo toda hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Eu tô aqui, tô Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudades Louco pra te ver Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudades Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudades Louco pra te ver Ah, telefona por favor Não larga do meu pé Me chama de meu rei Me cobre de amor e paz Mata meu desejo A pinta é viver Viver em meus braços É tudo que eu mais sonhei Meu bem, me amarrei Sempre se acorda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Eu e ela Sempre se acorda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Eu e ela Eu e ela Eu e ela Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Me enche de prazer Faz enlouquecer Uh, uh, uh É bom demais Bom, é bom, é bom, é bom, é bom Um amor assim, desse jeito Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Me enche de prazer Faz enlouquecer Uh, 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 uh É bom demais Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Chega e satisfaz Me enche de prazer Faz enlouquecer Uh, uh É bom demais É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom Uh! Groove Bom Realização do Governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará Pitulinha é a banda Groove Bom, a melhor do Pará pra você Dê um recadinho pro povo, dê seu recadinho, dê Siga o nosso Instagram, Groove Bom Oficial É a nossa fanpage, Banda Groove Bom Tem muita coisa boa lá, chama pro teu evento Formatura, casamento, aniversário, Groove Bom tá na área, hein Com certeza é a banda de todos os ritmos pra você Vamos embora, Groove Bom Opa Gravandinha Isso é um trip Vem! Fica no talentinho Que quebra de ladinho E flexiona a pulpa Fica no talentinho Que quebra de ladinho E flexiona a pulpa Ao som desse pontinho Foi só um ensaio As novinhas da gaiola As novinhas da gaiola Tão lá no entrasado Vira toda a pregaveira Volta o som da maquiagem O balão já tá aceso E eu já estou em preso Sua ingueira do momento Samba sim Isso é um trip Em som que do boizinho Fica no talentinho Quebra de ladinho e flexiona a ponta Ricardo Tarentinho, quebra de ladinho e flexiona a ponta A unção desse pontinho As novinhas da galera, tamão da entrasada Criador da bregadeira O balão já tô ateso e eu já estou empenso Criador do momento, chama-se Esse é o trepiso de tubões Quebra de ladinho e flexiona a ponta A unção desse pontinho Quebra de ladinho e flexiona a ponta A unção desse pontinho Quebra de ladinho e flexiona a ponta A unção desse pontinho Quebra de ladinho e flexiona a ponta Essa é a nova, hein? A novinha perdeu o juízo Tamão, mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Você tá beijando de banca em boca A santinha perdeu o juízo Tamão, mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Você tá beijando de banca em boca Tua garrafa de uísca, santinha Tua garrafa de tequila, santinha Se acabou a bebida, santinha Como um bebê Tua garrafa de uísca, santinha Tua garrafa de tequila, santinha Se acabou a bebida, santinha Abastece que ela desce Abastece o combo que ela desce Abastece o combo que ela desce Abastece o combo que ela desce A santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é um perigo Você tá beijando de banca em boca Tua garrafa de uísca, santinha Tua garrafa de tequila, santinha Se acabou a bebida, santinha Tua garrafa de uísca, santinha Tua garrafa de tequila, santinha Tua garrafa de uísca, santinha Tua garrafa de uísca, santinha Abastece que ela desce Desce, desce, desce Abastece o combo que ela desce Tua garrafa de uísca, santinha Tua garrafa de uísca, santinha Tua garrafa de tequila, santinha Se acabou a bebida, santinha Come on, baby Tua garrafa de uísca, santinha Tua garrafa de tequila, santinha Tua garrafa de tequila, santinha Tua garrafa de tequila, santinha Tua garrafa de uísca, 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 santinha Desce, 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 desce Desceu, desceu, desceu Desce, 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 desce Abastece o condom Desce, 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 desce Vem com nóis, vem com nóis Vem com a garrafa de uíris que é a satinha Vem com a garrafa de tequila, satinha Se acabou lá, bebida, satinha E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boy de azê Eu gosto até desse pão, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, quem tá perdendo é você Oi, te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Seu, 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 seu Ei! Vou te pegar E essa é a galera que ouve bom Se liga agora nessa nova onda Eu sou o pirata, sou o rei da marcação Vou navegar Curtindo as ordens de uma capitã Capitã te acabei dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda Vou te pegar, vou te banhar Vai sacudir, vai abalar Olha o seu rochinho Cara feia Meu barriquinha Dez cintas Molha o seu pezinho Que chulé Molha todo copinho de açúcar Vou te julgar Olha o seu rochinho Cara feia Molha barriquinha Cinco cintas Molha o seu pezinho Que chulé Molha todo copinho de açúcar Vou te julgar balaça lá lá Que isso? Vamos acdar Tem que secundir entre e ver Se eu me separar Vamos aclarar Vamos aclarar O capitão mandou, e o marujo sim senhor O capitão mandou, e o marujo sim senhor E o capitão mandou, e o marujo sim senhor Andou na prancha, cuidado, o marujo não vai te pegar Não serve naquela corografia Andou na prancha, cuidado, o marujo não vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o marujo não vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o marujo não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar, e esse é a galera do Vibom Se liga agora nessa nova onda Eu sou o Tiaguinho, parente da Pitula Vai navegar Conquista, tenta, 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 caixão Tô te acabelecendo com a galera Dessa aventura que é por remoção Onda, 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 olha a onda 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 Vou te pegar, vou te banhar, vai sacudir, vai avalar Vou te pegar, vou te pegar, vou sacudir, vai avalar Mudou seu ronchinho Cara feia Mudou a barriguinha Carreco cita Mudou seu pezinho Que chulé Mudou todo copinho, deixa o cabo te julgar Mudou seu ronchinho Cara feia Mudou a barriguinha Três cita Mudou seu pezinho Que chulé Mudou todo copinho, deixa o cabo te julgar Balança pra lá Balança pra cá O sacudinho tremeu E me separa Balança pra lá Balança pra cá O sacudinho tremeu E o capitão mandou E o maru disse, senhor O capitão mandou E o maru disse, senhor O capitão mandou O maru disse, senhor Coisa linda, maravilhosa Esse é banda groove Bom, você que tá em casa Pode bater palminha aí É a realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Vamos embora, groove Os crescimentos Já, sim Quando eu passo de Hilux a novinha gosta Só porque eu tenho dinheiro e sou paquete da roça Eu amo e gosta de cavalo, só dá para a luz As novinhas ficam louca quando diz E gosta de gasolina Dá-me uma gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me uma gasolina Quando eu ligo o paredão As novinhas ficam louca na pegada do vaquete Lá na roça de cavalo, só dá para a luz As novinhas ficam louca quando diz E gosta de gasolina Dá-me uma gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me uma gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me uma gasolina E ela gosta de gasolina Dá-me uma gasolina Oh 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 Quando eu ligo o paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Ela não gosta de cavalo, só tá na relança A pichula fica louca quando eu esqueço Gosta de gasolina E elas gostam 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 de gasolina Tchau! Nós somos da Banda Grudimora A Banda Eclástica do Sábado do Pará Realização do governo do Sábado através da Fundação Cultural do Pará E a melhor pichulinha E a melhor pichulinha Seja com um grande auxílio E a melhor pichulinha E a melhor pichulinha E a melhor pichulinha